Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo de Lens Island. Mano, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais na história, explorar um pouco mais a caverna, eu aprendi algumas coisinhas. Eu joguei um pouquinho aqui, fiz uma explorada de caverna, já foi o suficiente pra aprender bastante coisa. Dei uma boa olhada aqui nas coisas. Se você não tá entendendo, eu vou tentar lembrar de linkar. Se eu não linkar, é só você entrar aí no canal, na aba vídeos, e procurar os outros dois vídeos de Lens Island. Eu já fiz dois vídeos de Lens Island, o primeiro explorando, a gente caiu na alia dos piratas e tal. O segundo, a gente construindo a nossa casinha, que é essa aqui. Aparentemente o meu pessoal repontou que eu coloquei as paredes invertidas atrás. E eu acho que eu não coloquei não, o pessoal falou, ah Patif, as paredes atrás ficaram invertidas, mas não ficaram não, mano. Talvez um lado que possa ter ficado invertido é esse aqui, mano, não tô nem conseguindo ver. Deixa eu dar uma olhada, quando eu sair da casa talvez a paredes... Não, mas ficou certinho. Alguém foi nos comentários... Ah, esse aqui tá errado, essa paredes aqui tá errado, essa paredes aqui tá com a estrutura errada. É, essa aqui tá, essa aqui tá. Faz parte, mano. Mas enfim, mano, sejam muito bem-vindos. Vocês ainda não têm percebido, por exemplo, agora que eu tô com uma tocha, né, caso você já tenha visto os outros dois vídeos. Eu percebi mais algumas coisas também. Uma parada bem legal, que eu percebi foi que tem upgrade, né, de nível da Workbench, o que deve abrir muito mais. Uma das coisas que eu percebi também é que o jogo tem muito com essa relação de coleção de itens, né. Então a primeira coleção de itens que a gente tem que fazer são os itens de Iron, né. Acho que o Iron é o aço, né, o Steel, que é a prata, o Knight, tem o set do Cavaleiro, tem o set dos Piratas, tem o set do Pescador, que eu tenho a espada que a gente pegou lá na área dos Piratas. Tem o set da Natureza, o set refinado, o set forjado, três tochas, três regadores e o kit exótico, né, que é o Master, que eu acho que é aqui praticamente quando você tá no final do jogo. Então se eu tava procurando algum objetivo, além de explorar, desvendar os mistérios e tal, tá lá, tá descoberto o meu desafio, né. Eu tô bem mais confortável agora jogando também, porque eu finalmente, né, reclamei, reclamei, reclamei e finalmente mudei os comandos, né. Eu parei de jogar com o... com o... eu posso escolher? Não, ainda tá, ainda não. Parei de jogar com o mouse só e comecei a jogar com o WASD. Porra, bem melhor, mano, que loucura. Vamos dormir, deixa eu ver. Ainda não foi as minhas plantinhas, então eu vou tentar regar aqui e eu vou tentar regar aqui, não sei se já tá regadinha, mas acho que tá. Será que essa roxinha já saiu? Cara, eu acho que é assim, né, eu preciso fazer algumas coisas, né, a gente precisa explorar bastante, mas uma das coisas também que eu preciso fazer é... Ah, tô rato já no jogo. Eu preciso... Eu preciso... Desvendar métodos de ganhar... Opa, aqui, ó, ela brilha, beleza, legal. Blueberries grown to perfection. Pick them quickly. Ok, ok, aparece o harvest ali. Aquela ainda não tá pronta, não, mas os blueberries, cada um, deu três. Eu ainda não vi muita necessidade, por exemplo, de comer, tá ligado? Mas eu vou plantar agora tudo que eu consegui de blueberries, porque blueberries... Mano, querendo ou não, é o meu alimento aqui no jogo, né. Eu preciso regar. Na verdade, inclusive, eu vou começar a ampliar o jardim aqui, viu, porque eu tava pensando que eu acho que a maneira de ser mais economicamente saudável no jogo são os jardins, né. Então, eu acho que é inevitável que eu vou ter que fazer algumas... É... Bastante plantaçãozinha. Eu preciso de madeira e fibras aqui, então a gente vai pegar algumas madeirinhas e algumas fibras. Ah, não, mas antes... Pera aí, pera aí, dá uma segurada aqui. Deixa eu ver, porque eu queria fazer o upgrade nas coisas. Ah, eu já dei uma explorada na caverna. Isso aqui pra pegar... Ó, Iron X. Talvez ele já seja melhor pra... Será? Pra pegar? Eu acho que é sim, ó. Não sei como fazer a lana... É, mas tudo eu preciso de madeira, ó. Vamos começar, então, fazendo ele. Eu preciso de madeira e fibra, mano. Madeira e fibra é fácil de pegar, eu vou... Deixa eu começar a cortar aquela ali, vamos lá. Vai acabar rapidinho. E vamos, então, começar a fazer o upgrade das ferramentas. Eu também não vi se tem armaduras, né, mas deve ter, né. Deve ter umas armaduronas cabulosas também. Então, assim, então, na verdade, existe aí, no final das contas, uma coisa que eu procurava, né. Que era um objetivo pra grindar. Existe um objetivo pra grindar, né. Que é o de você ficar mais forte, enfrentar os bosses também e tudo mais. Eu tava lembrando também da ilha que eu morri lá, né. A ilha que eu morri tinha uns bichos meio cabulosão, né. Não vai ter que cortar fibra ou esquema. Não, não precisa de 10 fibras, né. Será que eu precisava de mais, né, também. Mas aí tem uns lugares que dá muita fibra. E acho que talvez eu precisasse fazer o negócio lá de pegar fibra, né, pra render mais. Blueberries e tal. Eu vou tentar ampliar o máximo a minha plantação. De uma maneira que não fique chato também. Porque eu acho que é ali que eu vou conseguir farmar o dinheiro. E tem muita coisa na cidade, né. Então eu acho que a plantação vai ser um bom método de ganhar dinheiro. Enquanto a caverna vai ser o método de explorar as paradinhas e tal, né. Vamos lá. Vamos lá fazer mais dois tanquezão de madeira desse. Pra não fazer ideia que dá pra fazer isso aqui, tá. É, eu consigo subir essa parada. Eu não consigo deixar ela mais alta. Pô, eu não vou. Ai, eu vou crescer pra cá mesmo. Pô, não consigo fazer mais nem... Caraca! Que caro, né, mano? Nossa Senhora. Cara, lavanda, marigold. Beleza. Ah, eu ia fazer o machado, né, burrão. Agora que eu lembrei que eu ia fazer o machado, não é? Caralho, que eu preciso fazer o machado, né? É... Dez fibras, apenas. Metal eu já tenho. Vou pegar essa fibra rápido. Aqui já vai dar, ó. Se ligou no... Se ligou na girada, velho. Chama a nós. Vamos... Fazer o machado melhor. Porque eu quero ver se eu vou acelerar meu processo de pegar árvores também, né? E também, consequentemente, a gente vai ampliando a coleção aí, né? Cratch. Beleza. Aí eu posso abrir aqui o nosso baú. E substituir essa machadinha por essa machadola. Tá dando nove, né? Acho que aumentou um. Isso aqui fez muita diferença, eu vou mentir, né? Porque não fez. Mas tudo bem. Quanto que eu vou colocar isso aqui? Preciso de 30. É cada árvore que eu derrubo, eu mando um desse. E eu precisava fazer... Bom, eu preciso fazer todas as ferramentas, né? Eu vou aproveitar... Metal eu acho que eu tenho bastante aqui no final das contas, né? Ah, não tanto. Aí no short eu tenho 16 só. Preciso pegar peças também. A gente tem que dar uma boa explorada na ilha no final das contas, né? Não tem como ser muito fugido disso aqui, tá ligado? Agora vem fibra pra caralho. Vem fibra, caralho. Vem fibra, caralho. Pior que fibra, você pega de um em um. E meio que tudo tá usando fibra. Ó, mas aqui tem bastante fibra, hein? Vamos lá. Chama nóis. Chama nóis. Chama. 30 fibrinha. Eu acho que se eu caprichar aqui também eu já consigo pelo menos fazer a próxima ferramenta, né? Cara, o jogo é muito gostoso. Ah! E eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu aprendi na caverna, porque a caverna é bem legal. Parece que ele tem mais também. Dá pra encher o rabo de fibra. Encherei. Beleza. Será que o buracado do machado é mais forte do que duvido, né, mano? Deixa eu ver quanto que ele dá de dano. Damage 7. Damage 7 a 9, é. A ideia dele realmente é melhorar o farming de madeira. Também daria pra fazer a build, né? Mas ele não tem movimento de ataque e tal. Então não é tão legal. Vou mostrar lá pra vocês já a caverna. Deixa eu só ver o que mais eu já consigo... Ah, não. Na verdade eu vou fazer mais uma bancadinha de plantação por aqui. Porque como eu falei, talvez essa seja a nossa melhor maneira de farmar um... Opa, mas tem que plantar, né, burro? Plantar e regar. Ah, cara, eu tenho 5 dessa, eu tenho 3 dessa. Então eu vou plantar todas as flores aqui. Ainda sobrou, hein? Beleza, eu posso regar tudo aqui. Easy. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui de metal. Aparentemente também das ferramentas, né, eu só tenho mais essa aqui, que é o Iron Sight. Depois eu vou precisar farmar madeira e peças de metal, beleza. Aqui eu tenho uma espada pra farmar. Uma espada praticamente... Nossa, o Iron Battle Axe eu posso fazer. E ele dá 12,14. Eu escudo. Escudo eu não vou fazer não, porque eu tô segurando a tocha. A lança também é interessante, mas eu vou fazer o martelão. É isso. Parece interessante isso aqui, hein. Vou abrir meu baú. Dá-lhe martelão. Ah, não. É o Iron Axe, né? Cara, é bom, hein, mano? Em teoria, ele dá mais dano que a outra, né? Deixa eu ver. É, 7 a 9, Speed High, Knockback Average. Ele é mais lento, né? Ele é mais lento. Eu não sei o que é essas Blundin Slash Stab. Ah, tá, porque... Bom, legal. Vou experimentar. A gente vai explorar lá e a gente vai explorar com isso aqui. É, eu não vou comer. Eu já reguei as plantinhas. Bom, vamos lá, então, chat. Vamos dar esse rolê. Eu quero também... Ah, sabe o bagulho que eu preciso logo? Comprar a mochilinha, mano. A mochilão é um negócio que vai fazer diferença. É, de recurso também eu acabei já pegando bastante desse Dark Essence, né? Eu não sei exatamente pra que que eu vou usar ainda. Ah, Patife, você tá indo sem vida. Não tem problema. Já vou mostrar pra vocês o porquê. Cara, só de farmar aqui na ilha também dá pra pegar umas coisinhas, né? Mas, enfim, vamos lá que eu quero mostrar a caverna pra vocês. Se não, eu vou passar todo o tempo do vídeo e não vou mostrar a caverna, né? Que é... Que, por enquanto, é a parte mais... É... Diferente aqui do bagulho, sabe? Tipo, eu enfrento umas criaturas, pego uns recursos, tenho que lidar com a questão de ser isso. Ah, isso. Ah, eu não trouxe a tocha aqui. Ah, não, mas aqui tem. Beleza. Ah... Ah, mas o machado... Ah, trolou, né? Então eu não vou de machado, não. Porque eu preciso da espada, mano. Porque eu consigo segurar a espada e a tocha, tá ligado? Só que se eu coloco o machado, não dá. Bom, beleza, mano. Várias coisas que eu aprendi. Primeiro de tudo, eu construí essa ponte, né? Porque como eu tô jogando WASD, ficou difícil pular nessa direção. Então... Eu preferi... Arrumar a ponte. Bem rapidinho, foi. Uma árvore, um pouquinho de fibra. Beleza. Aí aqui a gente tem essa ponte, aqui a gente tem essa descida, porque eu já comecei a explorar um pouquinho. Já matamos e já estou curando. Eu... Tem esses lugares aqui, essas... Ai, olha a iluminação, que legal. E gera sombra. Olha que maneira a sombra também. Porra, massa, né? Enfim... Tem esses braseiros aqui que eles curam a gente, tá? Então eu tô usando eles pra curar. E ele é bom porque, querendo ou não, você consegue avançar mais progressivamente, né? Você fica menos... Menos enroscado de avançar. Eu não consigo construir aqui, porque eu tentei construir pra subir nos andares mais altos aqui, mas não rolou. Então deve ter escada, deve ter alguma função assim. É, só pra vocês verem aqui, eu não consigo... É... Construir nada aqui. Ahn... Consegui avançar. Opa! Beleza. Beleza. Opa! Essa é a matéria que eu tô pegando lá. Só que, ó, já fui meia vida, mano. Os bichos machucam bem, tá ligado? Talvez se eu também esquivasse um pouco mais, eu ia apanhar menos, né? Mas é que eu ainda não entendi muito bem o ritmo de porrada dos bichos, não. Beleza. E aí a gente vai, conforme a gente vai avançando, a gente vai ligando as luzes também. É importante, né? Nossa, tô com o pera-cova, velho. Uh! Foi. É, não consegui editar nada aqui também, mas beleza. Mas foi um bom avanço a princípio aqui. Tinha dois spawns de bicho, ele é meio foda mesmo. E não tem braseiro, né? Eu poderia avançar pra... Tô com medo de me enrolar sem braseiro. Deixa eu dar uma trapaceada. Ih, não dá nem pra afastar a câmera aqui, caralho. Tô com um pouco de medo de avançar sem braseiro, mano. Mas tudo bem. Isso aqui eu acho que é carvão. Ah, eu tenho frutinhas, né? Eu posso comer um pouco pra não arriscar tanto também. É só pedra, pelo jeito. Eu tenho frutinhas, mano. Comer algumas minhas, vai. Esse assim já tá bom, já. Olha, esse é carvão. Ah, e tem um braseiro ali, ó. Você errou? Nossa senhora! Caraca, eu precisava muito tentar acender aquele braseiro pra matar esses bichos, mas não vou conseguir, não. Será que eles vão me seguir muito? Puta, acho que eles me seguem infinito, hein, mano. Caraca, enroscou forte. Enroscou forte, mulher. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Não, eu não tenho! Calma. Beleza, acalmou. Nossa, moleque, eu tô me segurando nas pontas aqui, velho. Fala que não tem mapa também, né? Não tem mapa, é um escultadorzinho. Dezoitinha, beleza. Uh! Dá uma respirada, moleque. Minhas frutinhas foram embora, velho. Mas é que eu fiquei em pânico aqui também, né? Beleza. Eu precisava, na verdade, acumular um pouquinho mais de carvão. Hum, ó, dá pra fazer isso aqui, hein. Carvão eu preciso, porque se tiver outras... Outras fogueiras, outras... Toda aquela torre... Não é torre... Ah, eu acho que eu tô falando pelo nome certo, mas agora até o nome que eu tava falando eu esqueci. Não é clareira, é o... Braseiro, né? Fogueira. Talvez fogueira. Fogueira é um bom termo. As pedras eu não consigo mais carregar. É, a mochila, inclusive, é um upgrade que eu vou ter que fazer logo, mano. Porque tá me limitando muito, tipo... No harvest, tá ligado? Aí, por exemplo, agora que eu me liguei que isso aqui não tem carvão. Isso aqui é só pedra. Caralho, vacilei. Acaso isso aqui quebra? Ai, também é um daninho de queda, mas tudo bem. Mano, eu tô rilado. O foda-se é que ali é muito bicho, né, mano? Eu vou precisar de mais equipamento ali, realmente, pra enfrentar aquelas criaturas ali. Mas beleza, mas a gente vai ampliando o nosso caminho, né? O bom é que os braseiros, eles vão deixando a gente ir cada vez mais longe, né? Você vai se curando também. Deixa eu ver como é que eu tô de recursos agora. Mas, por exemplo, ó, tô com pouquíssimo Iron Shard ainda. Eu ainda não achei o pico do Iron Shard. E é o Iron Shard que vai fazer o meu próximo upgrade, né? Void Hunter! Eu progredi uma conquista ali. Agora, também uma coisa que eu posso fazer é tentar ganhar dinheiro. Porque eu sei que esse Dark Hissens dá pra vender na cidade. Eu não lembro se ele paga muito bem, não. Mas talvez seja uma maneira de ganhar dinheiro, né? Pra começar a ampliar mais a coisa ali também. Ó, esse aqui tem carvão, eu preciso. Porque se eu conseguir chegar naquele braseiro lá no meio... Aquele no meio que tem um monte de bicho ao redor, tá ligado? Aí eu consigo dar uma boa limpada lá. Pior que esses bagulhos spawnam, né? Esses bichos voltam a aparecer. Não adianta meio que limpar a caverna, não. Isso aqui é o importantão de eu ir liberando. Carvão aqui, vamos pegar. Carvão, acho que talvez seja metal, hein, mano. Metal é um dos bagulhos que eu tô procurando pra fazer os upgrades na mesa, entendeu? E aí, era metal mesmo. Peça. As peças são importantes também. Rio ali. E uma tocha aqui. Essa tocha só ilumina, né? Ela não cura. Mano, é um exército, velho. Caralho. Pera aí. Talvez eu consiga jogar eles aqui pra baixo, ó. Eles vão jogar bastante. Cara, assim, na verdade eu fiz um bom avanço aqui no quesito de... Mano, acho que inclusive o farm de Dark Essence aqui eu não tinha parado pra pensar. Mas ele é infinito, né? Esses bichos são fortes, mano. Eita, tem farm infinito de Dark Essence. É isso, não precisa matar os bichos, não. Aqui é farm de Dark Essence, mano. É isso. É a vantagem daqui. Dá pra ficar rico só dessa bagaça aqui. É, é o segredo, mano. E ó, e aqui eu tô sempre curando. Aí, ó. Caraca, como, mano? Caralho, já prendemos um farm de monstro aqui. Talvez esse seja o caminho de ficar rico no jogo, inclusive, né? Vale a pena, vale a pena levar isso em consideração. Beleza, eu vou avançar e eu vou deixar eles um pouquinho pra trás, mano. Porque não é muito difícil debrar eles e pelo menos eu queria descobrir... Nossa, aqui tem armadilhas! Ai! E tem uma caixa mágica ali, ó. Nossa! Aí lascou, aí lascou, aí lascou. Tem um bicho maior ali, calma. Fomos muito a fundo nessa caverna. Olha o tanto de bicho, velho. Você é louco? Eu vou lotar de essência. Vambora, vai. É muito bicho, velho. Você tá mal. E o tamanho desse, mano? Tá maluco? Sai daqui, Demogorgon. Caralho, não para, velho. Se eu achar uma outra... Uma outra... Um outro prazer, eu curo e paro pra matar ele. Ai, caralho. Sai! Sai, velho. Sai. Burro! Debrado, debrado. Vambora. Você é louco, mano? A gente perseguiu nós até cansar, velho. Que isso? Tá, eu tô um pouco perdido, pra ser honesto. Eu não sei como é que eu saio desse pico aqui, não. Acho que é que eu tô avançando, hein, mano? Acho que é pra trás. Ah, mano, nem fiz. Ah, não. Agora eu vou te matar. Certo, cansei dessa brincadeira. Ah, te lascar, rapá. Foi divertido enquanto durou. Aí cansei. Aí cansei, velho. Acho que é pra lá a saída. Desse algum jeito também. Eu queria poder construir dentro dessa caverna, assim. Sabe? Meu coraçãozinho, o Minecrafter, me pede pra que eu amplie as construções pra esses lados aqui, sabe? Mas tudo bem. A gente segura. Mas é bom que a gente explorou o dia inteiro. Os pau vão voltar até de noite, né? Tá? Nice. É da hora porque eu durmo e minhas plantas crescem mais rápido, né? Consegue ver a plantinha evoluindo lá. Mas você vê, a gente já conseguiu levantar pelo menos um pouco de matéria. Eu tenho que ver se tem algum uso dessa matéria. Nossa, eu esqueci de abrir o mapa, velho. Eu acho que eu vou ter que dar um break e vou ter que abrir lá o mapa do jogo pra gente ver o mercador e não ficar perdendo muito tempo. Mas eu acho que eu vou fazer isso sim. Deixa eu só ir lá pra minha casinha. A gente tá com bastante essência, né? A gente já viu também que essa essência é fácil de farmar, né? Dependendo do quanto que eu consegui vendê-la, né? Às vezes era uma boa pra eu poder... Opa, aí, ó. Tem coisa pra... Ó, vem de duas em duas rosas. Beleza, deu 20 rosas, mano. E eu posso plantar elas, né? Eu plantaria 9, então... Pô, acho que 9 rosas deu 21. Entendeu? Vou fazer blueberryzinhas e vou plantar as rosas também. É... Ok. Eu acho que não tem nada aqui que eu precise usar a essência lá ainda, tá ligado? Eu acho que não. Então eu vou dar um pulinho na cidade, mas eu vou dar um cortezinho no vídeo só pra pegar o mapa e não ficar perdendo tempo aqui de vocês, tá? Bom, então beleza, né? Vamos dar um rolezinho aqui na cidade. Ah... Eu tenho aqui o mapinha, então chegou aqui a entrada farmhouse. Não é aqui que a gente vai... Animal Pen. O que será Animal Pen? Não sei o que é um Animal Pen. É você, o Animal Pen? Martina, hello, good morning. Qual que é essa aqui, não? Eu tenho a parte dos mercados ali, né? Esse é o Lumberjack, eu acho. Farmland. Training Ground. Training Ground é aqui em cima. Então aquele ali é o Lumberjack mesmo. Esse Animal Pen eu não achei. Farmland. Farmland. Farmers Market. É lá que eu vou. Vamos ver o que a gente consegue farmar de dinheiro nessa brincadeira aqui. A florista. A florista definitivamente ela compra flores. Cara, eu posso vender 5 flores por 5 moedas. Vou vender. Só pra entender a questão do mercado, né? Quantas rosas eu tenho ainda? Dá pra ver? 10 ainda. Vou dar uma seguradinha agora, porque eu não sei se eu vou plantar mais em breve, né? Tá, posso voltar pra cá. Blacksmith. Eu tô na parte... Tá, eu tô nessa parte aqui. Eu tô no Farmers. Talvez eu possa ir no Resources Market por ali. Ó, o Taylor é que vende a mochilinha. Quanto que você tem, né, mano? 75. Ah, ela compra, não é? Sell for 2. É, não paga muito bem nesse treco aqui, não. Mas é só pra isso, pelo jeito, né? Porque não dá nem pra comprar. Dentinha, beleza. Que mais recurso eu tenho aqui? O Savage Metal eu não vou vender. Iron Shards é um negócio que eu até precisava comprar, mano. Porque é o bagulho mais difícil de achar até agora. Ó, esse maluco aqui, pelo jeito, ele vende as peças, ó. Buy for 30. 10 peças sem 30. Então, de fato, entender a parada da venda aqui, de como ganhar dinheiro, vai ser importante. Por aqui tem o Knight NPC, né? Aquele ali, tá? Mas não tem nada pra eu pegar aqui do Knight NPC, né? No máximo umas casinhas pra gente se inspirar. Resources Market. Tem um tal de Resources Market aqui perto do Blacksmith. Weaponry Blacksmith tem um tal de Research. Research seria recursos, né? Mercado de recursos. Ah, que é esse aqui, provavelmente. Porque ele vende pão. E ele compra blueberry. Eu vendo 5 blueberries por 10. Mas blueberry é a única coisa que eu tenho pra comprar e curar, né? Por enquanto. Nossa, o pão é caríssimo. É, deve ter um... Seria uma boa também pra aprender a fazer pão, né? Por quanto que eu consigo vender o pão? Deixa eu ver. Cada um pão eu vendo por 5, mano. Hum, de se pensar, hein? Como que eu fabrico pão? Pão, 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 pão. Esse aqui faz minerais. Pô, será que eu tenho que comprar a padaria pra fazer pão? A padaria custa 2k, né, mano? 2k, velho. Acho que a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser forçar a mochila mesmo. Eu tenho recurso pra forçar a mochila, eu acho. Deixa eu ver. Eu vou forçar a mochilinha, mano. Porque vai fazer uma diferença, tá ligado? Vendi todas as minhas flores. Deixa eu vender toda a minha... Tudo que eu tenho aqui deu 72. Ai, garanho. Pera, por 3 eu não vou comprar? Ah, tem alguém que compra a pedra, mano. Ah, é o maluco do Stone lá, né? Stone, não sei lá o que. Esse aqui, carvão. Stump Nature Stone Mason. Deve ter um lá no fundo que é o Stone Mason. É aqui, ó. Ele, de fato, compra. Caramba, beleza. Eu já... 75, mano. Então vai ser o primeiro upgrade que eu vou fazer. Vai ser o upgrade da... Da mochila, né? Porque pelo menos eu vou poder carregar mais. Até se eu for farmar os bagulhinhos. Esse Dark Matter que eu já vi que é bem rapidinho de farmar e tudo mais. Dá pra levantar uma grana, né? Aí eu já, crendo ou não, ganhei mais um espacinho de inventário. E eu aumentei o meu limite de coisa agora pra 250, mano. Pô, então a gente fala assim, ó. Pensa, 250 da matéria aqui do Dark Essence. 250 Dark Essence são 125 moedinhas. E eu farmo em um instante naquele lugar lá, né? Então talvez seja uma boa maneira. A gente precisa fazer os upgrades, né? A gente precisa fazer, tipo, a parada do pão. Eu não sei se eu vou ter que fazer uma fornalha pra fazer o pão. Ou sei lá. Eu vou ter que ir lá aprender necessariamente o que eu preciso pra fazer. Eu vou precisar juntar, querendo ou não, dinheiro pra comprar as peças. Tem a Ilha dos Piratas lá pra eu terminar de explorar, né? Que se vocês quiserem pode até... Não, não dá pra ser o próximo vídeo. Nem porque eu preciso melhorar meu equipamento, né? Apesar de que, mano, ao longo do dia aqui eu consigo explorar com o machado, né? Tem isso. Ah, não, tá regado minhas coisas. Deixa eu regar minhas paradinhas. Bom, com a tocha eu posso jogar pra cá. Jogo o regadinho pra cá. Aí fica bonitinho o jardim, né, mano? De fato, fazer um sistema de irrigação aí vai ser bem legal. Porque posso fazer um jardim gigantesco. Não sei se é a melhor forma de farmar dinheiro ainda, tá? Não tá muito claro isso pra mim, não. Mas parece que sim. Aqui, o que isso aqui faz? É isso. Esse aqui, ó, vou aprender essa bagaça. Por quê? Porque aqui eu faço pão. Certo? Fazer pão. Pão, 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 pão. Falta carvão. Mentira, né, velho? Preciso fazer essas duas paradas aqui, né? E pra ambos eu preciso de carvão. Ou seja, me resta explorar. Eu vou ter que ir lá pra caverna, lotar a mochila de carvão. Porque aí eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? É, falando nisso, eu será que consigo de alguma maneira fabricar o carvão? Ah, mas não tenho a fornalha, né? Seria talvez colocar a madeira no fogo. Talvez eu fizesse. Tá, então beleza, mano. A gente tem uma meta, então, de construção. Nossa meta de construção agora é fazer o refinery. É, eu preciso... Não, mas antes de mais nada, o fireplace. O fireplace faz pão. Eu acho que pão é uma boa maneira, talvez, de farmar dinheiro. Só que eu não sei o que eu preciso pra fazer o pão, né? Eu já sei. Trigo, ué. Pra fazer farinha. Com isso é que eu vou fazer farinha. Que é isso aqui. Refinada quando usada pra fazer pão. Usando um moinho. Eu não tenho um moinho. Então eu tenho que ter um moinho também. Beleza. Então, então, too soon. Cara, tem bastante coisa pra fazer. O grind é meio lento, né, velho? Que é um pouco assustador também. Tenho que aprender esse bagulho. Tenho que aprender todas essas ferramentas. Mano, é bastante coisa pra fazer, né, velho? Bastante coisa, assim. Mas é bom. Eu gosto. É jogo pra passar horas. Mas é jogo pra, talvez, chat, jogar em live, tá? Talvez seja um jogo que a gente tenha que jogar ao vivo ali. Trocando uma ideia e tudo mais. Pra fazer isso aqui render de uma maneira um pouco melhor. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. O primeiro vídeo de Land Slyland foi muito bom. Foi o melhor dos últimos 10 vídeos que eu lancei. E o segundo, durante um tempo, ele foi o pior dos últimos 10. Eu acho que o algoritmo deu uma trollada no dia. Eu vou lançar esse vídeo aqui. Ele sai hoje, sábado, à noite. Se tudo der certo, assim. Hoje, sábado, à noite. Tem mais conteúdo que eu vou fazer pra amanhã, domingo. Hora do almoço, hora da janta. Tô tentando manter dois conteúdos por dia. Mas, eu não sei se vai continuar sendo Land Slyland. A gente vai jogar Land Slyland só em live. Ou se eu continuo trazendo uns vídeos de Land Slyland aqui. Porque agora, pelo que eu tô vendo, realmente, o progresso é um pouco mais lento do que eu gostaria, né? Vai de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Que eu vejo de trazer mais conteúdo, tá bom? No mais, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa aventura em mais um episódio de Land Slyland. Talvez o último aqui do YouTube. Mas a gente continuar nas lives e dar um grindzão ali. Porque, mano, também é uma live de seis, sete horinhas ali. A gente, mano, vai pras cabeças no game. Fechou? Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.